A CIDADE NO BRASIL 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 por queatalos, menos is relaxation, distraer a unha taxa e a unha taxa, e ela está tira-a ele para cada lugar por queatalos, menos is Gate,nie DF a unha taxa, toda a unha taxa, e ela está A boca do coração, eu me vou sentir a fé, prazer em passar, com a sônia de adorar, prazer em ver o Taré. A boca do coração, eu me vou sentir a fé, prazer em passar, com a sônia de adorar, prazer em ver o Taré. Amém. 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 Nueva tierra. Pues el cielo y la tierra de antes pasaron ya. Pues el cielo y la tierra pasaron. Oh, claro, hoy el mal pasó. No hay niña jamás. Y yo conmigo. Perdona, ayúdame Dios. Ayúdame Dios. Ayúdame Dios. La ranta que usare. No hay niña jamás. Ayúdame Dios. 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 E Deus, que estará aberto, como Deus amarrador. De seus olhos me empolgarão, e de seus olhos me empolgarão. De seus olhos me empolgarão, e de seus olhos me empolgarão. E de seus olhos me empolgarão, e de seus olhos me empolgarão. De seus olhos me empolgarão. De seus olhos me empolgarão, e de seus olhos me empolgarão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.